Olá, professor Braga. Obrigado, Kalina. Isso permitiu também mais esclarecimentos. Nós completamos os sete veículos que estavam programados aqui. Nós vamos concluir a nossa coletiva de hoje. Mas vou deixar uma pimentinha para vocês aqui, para os jornalistas que aqui estão, convidando vocês para uma outra coletiva, cujo tema não é técnico nem de governo, mas de política. Hoje, às 17 horas e 30 minutos, na sede do PSDB, na rua Estados Unidos, próximo da Avenida 9 de Julho, às 17h30 teremos a filiação do deputado Alexandre Frota no PSDB. Para quem gosta de uma boa pimenta política, uma ótima oportunidade. Obrigado, uma boa tarde para vocês. E aí, pessoal? Beleza? Sou Rodrigo Lima, jornalista. Gostaram do vídeo? Então agora chegou a hora da gente opinar. O que você achou do conteúdo do vídeo? Isso é a favor? Contra? Deixe a sua opinião. Ela é muito importante para a gente construir um país melhor, um estado melhor, uma cidade melhor. Conto com a sua participação e um grande abraço. Jornalismo aqui tem lado. O seu. Até mais, pessoal. Tchau.